Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! No seu caminho atual, as energias o impulsionam a empreender novas aventuras criativas. Vocês são lembrados de que esse processo de crescimento segue um padrão aproximadamente a cada quatro meses, levando-os a níveis mais elevados durante um período de dois anos. Este é um chamado para confiar em suas ideias e superar qualquer dúvida que possa surgir ao longo do caminho. A incerteza e a falta de confiança podem impedir o seu progresso. A conexão com o seu eu superior se apresenta como a chave para dissipar essas dúvidas. Busque momentos de quietude e conexão consigo mesmo, permitindo que as respostas fluam das profundezas do seu ser. Gerenciar sua energia se destaca como essencial hoje. Ressalta-se a importância de praticar exercícios matinais para manter a energia equilibrada e a mente limpa. Além disso, são sugeridas mudanças em sua alimentação para alcançar maior estabilidade energética, optando por alimentos que o conectem com a Terra. O universo lembra você que seu poder reside no foco no serviço, tanto para você quanto para os outros. Ao fazer isso, você experimentará um fluxo positivo em todas as áreas da sua vida. Não perca a ligação especial que é destinada a você hoje, não permita que sua atenção se desvie para a falta ou a dor, mas concentre-se na imensidão de sua energia e potencial. À medida que você avança, confie em seu coração ao tomar decisões. Nas batalhas entre o coração e a mente, siga o seu coração, pois a mente pode alcançá-lo mais facilmente do que o coração. Lembre-se que os desafios funcionam como catalisadores para sua evolução e crescimento, por isso aceite qualquer adversidade como uma oportunidade de aprender e seguir em frente. O quarto de lua em touro estimula a organização, querido virgem, e você pode se sentir um pouco sobrecarregado se deixar as tarefas se acumularem. Felizmente, Vênus entra em aquário para amplificar sua eficiência, embora você precise apoiar seu corpo para aproveitar ao máximo essas vibrações. Este posicionamento planetário fará com que você se concentre na saúde e na implementação de novas rotinas ao longo das próximas semanas, portanto, considere onde melhorias podem ser feitas. Forfocas relacionadas ao trabalho podem chegar aos seus ouvidos quando o lune entrar em gêmeos esta tarde, então certifique-se de manter seus ouvidos atentos para sussurros de novas oportunidades. Você se sentirá inexplicavelmente teimoso hoje e persistirá em ir contra o que todos os outros e seu próprio bom senso lhe dizem para fazer. Você precisa perceber que insistir não resolverá nenhum problema. Você precisa ser capaz de abrir seu coração e sua mente para enfrentar com sucesso as dificuldades atuais. Mime-se, virgem! Cupido endossa um dia indulgente de autocuidado, esteja você desamparado ou desanimado. Com um Marte reativo e Plutão espinhoso colidindo em sua zona de bem-estar, você pode precisar se livrar de toda a pressão deste feriado ao Marte que com um pouco de yoga ou trabalho corporal, ou ambos. Ou que tal encontrar seu namorado para um banho de som e depois abrir uma garrafa de champanhe enquanto você toma um banho de espuma. Massagens lado a lado também são sempre uma opção. Reserve tempo para o seu afrodisíaco favorito, estimular uma conversa. Afinal, o caminho mais rápido para o seu coração é através da sua mente. Sua intuição para a pesquisa é forte hoje, querido virgem, e você pode se sentir atraído exatamente pelo que precisa. Embora possa ser fácil conseguir o que deseja, você deve aproveitar a energia do dia para resolver problemas profundos. Também é um bom momento para compreender melhor uma preocupação prática. Você deixa os outros à vontade, o que ajuda as conversas a fluir. Excelente energia está com você para descobrir pistas, pesquisar e investigar. Você se sentirá particularmente confortável com a energia da objetividade e da cooperação em jogo agora. Seu trabalho, sua vida doméstica e seus assuntos domésticos se beneficiam do planejamento estratégico e de ações positivas destinadas a melhorar essas áreas da vida. Pode ser um vento bem-vindo de mudança. No entanto, você não deve se deixar levar pela ideia de que chegará a conclusões claras hoje, pois pode ser difícil encontrar respostas e compromissos definitivos por enquanto. O importante é que você reconheça para onde deve ir e as áreas que precisam ser melhoradas. Sua afirmação para hoje, as adversidades não me definem, elas me empurram para uma nova consciência incrivelmente bela. Mantenha esta afirmação por perto e você verá como seu dia se transforma em um caminho de descoberta e empoderamento. Confie em si mesmo, virgem, e deixe sua luz interior brilhar hoje e sempre. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. 1. O julgamento Hoje, virgem começa com um apelo a um autoexame profundo. A energia do julgamento sugere que você está em um período de cura e encerramento cármico. Você pode ter deixado para trás recentemente uma situação que lhe causou profunda dor e agora está experimentando uma liberação emocional. Esse processo pode se manifestar como retorno de pessoas do passado, seja fisicamente ou por meio do ressurgimento de memórias. 2. As de copas O as de copas traz consigo emoções e realização renovadas. Você está em um estado de bem-estar e satisfação emocional. Essa energia pode não estar diretamente relacionada ao retorno de alguém, mas sim à resolução interna e à aceitação de situações passadas. Você se sente completo e em harmonia consigo mesmo, o que contribui para um ambiente emocional positivo. 3. Três de espadas Apesar da plenitude emocional, a presença do três de espadas sugere que ainda existe um processo de cura em andamento. Certas feridas do passado podem estar sendo revividas ou você pode estar enfrentando momentos de dolorosa reflexão. No entanto, esta carta também indica que você está superando essas feridas, permitindo que a cura siga seu curso. 4. 4 de paus Na esfera social, o 4 de paus indica a possibilidade de reuniões e encontros. No entanto, você deve ter em mente que essas interações podem ser motivadas pelo desejo de se exibir ou impressionar os outros. A energia da celebração e da alegria está presente, mas vocês devem estar conscientes das intenções por trás dessas interações. 5. 6 de paus O 6 de paus revela que, apesar de possíveis motivações ocultas, sua capacidade de se destacar e ser reconhecido está em alta. Você é admirado por suas realizações e habilidades. Esse reconhecimento pode vir de pessoas do seu ambiente de trabalho ou social. Aproveite esse impulso positivo, mas mantenha a autenticidade em todas as suas interações. Em resumo, virgem, hoje você mergulha em um processo de cura e encerramento emocional. Apesar das interações sociais e do reconhecimento, é crucial manter a autenticidade e estar alerta para possíveis enganos. Sua capacidade de superar o passado e brilhar em meio às circunstâncias o impulsiona em direção a um futuro mais positivo e fortalecido. Confie na sua intuição e siga em frente com sabedoria. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Dê uma chance, virgem. Você tem o que é preciso para percorrer a distância durante a exaltada lua crescente em touro. A lunação terrena irá encorajá-lo a estar fundamentado e estável ao considerar novas oportunidades em sua jornada profissional. Sem falar que Vênus entrará em aquário, para que você se sinta pronto para dar o primeiro passo em uma nova direção em sua vida profissional. Não tenha medo de se comprometer com novas oportunidades, como uma promoção ou responsabilidade. Ao fazer isso, isso poderá ajudá-lo a abraçar a espontaneidade em sua vida profissional. É hora de tirar um tempo. As energias lunares estão encorajando você a desacelerar hoje e reservar um tempo para planejar seus próximos passos sob esta energia lunar. Há uma grande necessidade de fazer as coisas, mas a moderação é fundamental neste momento. Meditar pode proporcionar maior clareza e uma sensação de alívio. Também pode permitir que você veja as coisas de uma perspectiva nova e diferente. Onde há estresse financeiro, o primeiro passo é equilibrar-se interiormente. Respire e relaxe. Tudo funcionará como deveria, portanto, mantenha-se equilibrado, focado e positivo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de fevereiro são 7, 48, 9, 35, 26, 51 Amor diário Vênus dança vibrantemente em sua Sexta Casa Solar agora e nas próximas semanas, virgem. Essa frequência pode afetá-lo de algumas maneiras diferentes. Como a Sexta Casa rege o seu emprego, alguns de vocês podem ficar tentados a embarcar em um romance no escritório. Se você consegue lidar com a separação entre trabalho e prazer, vá em frente. No entanto, não importa se você é solteiro ou apegado, provavelmente passará algum tempo avaliando o papel que o amor e o namoro desempenham em sua rotina semanal. Não se esqueça de se entregar ao seu coração. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a luz está em touro e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfasse em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho Você pode correr o risco de ser vítima de fraude. O dia não é adequado para nenhum grande investimento ou compra. Não confie em nenhum estranho em questões financeiras hoje, pois é provável que você sofra perdas consideráveis. No entanto, com bastante prudência no momento correto pode ajudá-lo a proteger suas finanças facilmente. Não planeje ou pague uma viagem hoje. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a luz está em touro e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde A saúde provavelmente estará estável hoje. Quaisquer problemas que você possa ter enfrentado nos últimos dias desaparecerão. Este também é um bom momento para atualizar seus exames de saúde anuais. Se surgir alguma alergia menor ou outro problema de saúde hoje, trate-o imediatamente, pois pode se tornar muito mais complicado mais tarde. Durante este trânsito, virgem deve concentrar-se em encontrar o equilíbrio entre a sua mente analítica e o seu bem-estar emocional. Passe algum tempo praticando práticas de atenção plena, como yoga ou meditação, para promover equilíbrio e harmonia interior. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos calmantes, como chá de camomila ou grãos integrais, em sua dieta. Família e amigos Aqueles de vocês que são solteiros têm feito planos para dar um impulso ao relacionamento. Aqueles que já estão comprometidos buscarão maneiras de adicionar o romance perdido ao relacionamento. Ações ousadas superarão todos os desafios enfrentados e eliminarão o medo, se houver algum. A lua está se movendo através de touro e de sua intensa nona casa de amor e intimidade, então seus pensamentos provavelmente estão se infiltrando em alguns dos aspectos mais quentes da vida. Às vezes você pode bancar o valflover, mas mesmo o mais pudico de vocês se sentirá mais como uma megera sob esse trânsito. No momento, porém, Vênus está se movendo pela sua quinta casa de diversão e criatividade, inspirando você a adicionar uma nova injeção de entusiasmo a certos aspectos mais íntimos de si mesmo. Normalmente você não é do tipo que se distrai com sinos e assobios, mas em um dia como este, mostrar a alguém quanta paixão e prazer você tem dentro de você pode transformar o dia de hoje em uma brincadeira de amor 5 estrelas para os livros. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!